A cara do circo na cidade do interior, aquela mulher com as roupas de lantejoa Oi, eu sou o Ben, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de Bienal Primeiro eu fiquei muito frustrado porque eu queria muito ter ido no dia 5 que era o encontro dos booktubers E eu não pude ir, mas eu só fui no último final de semana Eu fui dois dias, eu fui na sexta, eu fui no dia 11 e no dia 13 Inclusive o último dia e tava uma loucura Não chega nem perto do que os outros booktubers exibiram aí nos vídeos de lotação de pessoal Tinha poucos estudantes em relação aos dias da semana Que tinham levas, ônibus repletos de crianças que você não conseguia atravessar aquele mar de gente Apesar disso, tinha muita gente Tava muito cheio de pessoas que deixaram pra última hora porque era o domingo, né? Então, enfim Essa é a segunda vez que eu vou na Bienal do Rio de Janeiro Eu já conhecia o nível de organização e de elaboração das exposições, né? Dos expositores, na verdade E o da Companhia das Letras me chama a atenção não pelo estande, sim Mas pelos livros que tinha lá, né? A maioria dos livros que eu queria não era da Companhia das Letras Só que nem todos estavam tão acessíveis assim Mas teve um que eu queria muito, muito E mesmo estando no preço que estava, eu comprei Azarrar, como sempre, arrasa É, tava muito bonito Eu acho que a direção de arte daquela editora Como dizia a minha amiga Nara, está de parabéns Eu acho que é um pessoal, assim, de calibre, sabe? É uma editora que capricha na hora de cuidar do design, do estilo E de produzir o material como um todo, né? As capas são maravilhosas, né? E tem uns livros que eu queria tanto Mas se eu achei, não, acho que deve estar nesse precinho aí Porque, né? Deve ter saído há pouco tempo A Novo Conceito estava lá com um telão Exibindo videoclipes Mas eu não entendi bem Porque era um clipe de uma coisa e a música douta, né? A câmera travou agora, não sei se pegou Mas eu não entendi essa parte Não é dar no pé pra você Eu vi muitas biografias, gente Biografias assim, somantes Pra academia de literatura E pra sociedade de uma forma geral, sabe? Biografias de pessoas, assim, muito importantes Como Miley Cyrus Como Justin Bieber Pessoas, assim, que realmente contribuíram pra humanidade Se tem uma editora Que eu não quero dizer o nome, gente Porque, assim, eu acho que os únicos livros relevantes Que essa editora publicou Foi A Menina Que Roubava Livros E o... nós precisamos falar sobre Kevin Porque o restante Só besteira É cada título, sabe? Cada título, assim Pernilogolândia Entenderam? Eu tô fazendo essa crítica Porque eu acho Porque eu percebi que Porque os estandes com as obras de literatura nacional Não eram tão visitados E eu tô aqui Sempre pra defender a literatura nacional E os escritores brasileiros Nossa literatura é uma das melhores do mundo E eu acho que isso precisa ser reforçado na mídia Por favor, booktubers Leiam livros nacionais Não entendi por que a Saraiva estava tão lotada Me pergunta até agora o que é que tinha lá Será que tá rolando alguma promoção? Não vi isso, mas tava Outra coisa Eu não fui pra Bienal pra comprar livros Apesar de ter comprado mais do que eu imaginei que iria comprar Eu pensei que eu é que não iria comprar ali Mas chegamos à conclusão de que o Kukuk comprou mais Né? Mas vai ter que comprando Nem pensei que ia ter mais vai aqui Eu adoro Enquanto isso Está cansado de pessoas Desenho Outras filmam E algumas comem Minha gente A fila do trono de ferro É impagável? Mas assim A fila por si só era divertida Porque era interessante você ver as pessoas tirando as fotos No primeiro dia eu fui A foto me saiu muito legal Mas eu peguei a fila de novo E aí eu consegui a foto do jeito que eu queria Deus, o que é que é adolescentes? Na Bienal do livro Acho que as crianças ainda são até mais comportadas Do que os adolescentes O que é que é isso, minha gente? Está parecendo bastante recalque da minha parte Ou então eu estou muito ranzinza Ou então eu estou muito velho Porque eu não sei se eu sinto inveja Se eu sinto vergonha Eu sei que de alguma forma Eu fico incomodada Eu fiquei incomodada Com o comportamento dos adolescentes Tipo, é muita energia que essa galera tem E tipo, tudo é motivo de festa Sabe? Ai, tem esse paleto Meu Deus O livro da Kéfer Eu não acredito Ai, teve uma cena Que foi assim Um livro chamado Jesus Desconfio que talvez isso seja uma piada interna Porque eu não entendi Em alguns momentos eu Mas assim, né Quem vai para a multidão Quem está na chuva é para se molhar Então eu estava lá E me molhei muito De gritos, de algazarras De empurrões Mas assim Eu fui lá Eu, minha turma Eu, Eduardo Do Nara E a Glênia Minha irmã Não sei se eu tenho disposição Para tirar a foto Ainda assim A gente se divertiu muito Tanto é que eu voltei no domingo O último dia Para enfrentar aquela multidão Aguardando promoções E promoções estas Que rolaram em alguns estandes E em outros Nem tanto Eu imaginei que iria rolar uma xepa Só que quando eu estava cansada Ali na metade da noite Eu não esperei até o fim Então acabei indo embora E não peguei essa xepa Mas quem soube garimpar Levou livros num valor Até bem considerável Bora falar Você vai ficar pegando O povo brasileiro A galera deixa tudo Para a última hora Então Por isso que está tão cheio Está muito cheio Estou muito cansado Não aguento mais ficar em pé E pegar filha Muito filha Mas quem sabe Garimpari goleiro Garimpari goleiro Dá para comprar Eles baracinhos Também saiu satisfatório Mas foi ótimo Foi ótimo E vamos de book haul Em razão desses preços Alguns livros Que eu estava querendo muito Na verdade Eu fui com a intenção De comprar esse livro Assim, olha Inconscientemente Digamos assim Eu queria muito Comprar esse livro Do Ken Foller Os Pilares da Terror E que livro lida Eu tenho uma edição Que inclusive está para troca Eu não li ainda E esse livro vai entrar Na minha meta de leitura 2016 Se eu sei que existe Uma trilogia Uma sequência Ela está unida Em um livro só Eu aprecio muito mais Do que ler Dois, três livros Que foi o caso Por exemplo Do meu vídeo Das Crônicas de Nárnia Eu apreciei muito mais Por estar lendo As Crônicas de Nárnia Em um volume único Do que se eu tivesse lido Sete livros Vou disponibilizar Este livro para troca O meu eu sei Mas se você estiver interessado Contate-me no inbox Ou pelo Scooby Ele está lá marcado Para troca Comprei por R$10 Um livro que eu tinha visto Numa livraria Que não estava nesse preço Talvez estava o triplo disso Mas será o Benedito Que é um livro muito bacana Que vai contar A origem de todas as expressões De ditados populares E que eu acho bastante relevante Muito mais do que algumas biografias Falando em biografias Olha que biografia relevante Essa sim José Saramago Comprei né Azahar Azahar Então eu estava querendo muito Esse livro Peterton Que Edição belíssima Um trabalho maravilhoso E gente A vontade que tem De quando a gente entra na Azahar De levar tudo Bem Companhia das letras Né Os livros nacionais São absurdamente mais caros Do que os livros Americanos Livros europeus Mas É um autor Que eu amo demais Ele está nos meus preferidos E ele é citado Inclusive na abertura Deste canal Jorge Amado E faz tanto tempo Que eu não leio Jorge Amado Eu estou sentindo Muita saudade dele E é com esse livro aqui Que eu quero retomar A leitura Desse meu autor favorito Que é O Tereza Batista Cansada de Guerra Eu fui no estande Da Aquária Editorial Eu gosto muito Do canal do Carlos Ruas Um sábado qualquer Eu vou colocar o link Na descrição do canal dele Aqui embaixo Confiram Porque é um máximo É simplesmente genial E eu admiro demais Aquele cara E eu tinha visto No site da editora O livro dele E o de outra moça Que me chamou Muita atenção Eu já tinha marcado Eu já tinha marcado Nos meus desejados E aí eu fui lá E consegui Eu e mais outras Mil pessoas Tem esse livro Autografado É assim Não é tão exclusivo Assim Mas está autografado E eu falei com ele E a outra moça Que eu digo É a Ana Cristina Rodrigues Que com esse título E a sinopse De um livro Que me chamou Bastante atenção Que é o Anacrônicas Contos Mágicos E Trágicos Que eu achei Muito interessante E aí assim Como estava muito caro E tinha alguns livros Que eu estava querendo muito E eu já Já morei no Rio Conheço alguns lugares Que vendem os livrinhos Interessantes Baratinhos Cebos Amo cebos Apesar de que tem Muita gente aí Que não gosta Porque só quer ler O livro novinho Mas eu não tenho Esse problema Eu gosto de livros bons Independentemente De ele ser velho Ou novo Se o livro é bom Minha gente Tanto faz Completei Minha coleção Do Dan Brown Que essa edição Aliás Está esgotada Você não encontra Mais em lugar nenhum Esse Fortaleza Digital Na edição desse tamanho Agora tem uns pequenininhos E eu Não Eu vou encontrar ele Aqui Achei E o código da 20 Então Dan Brown Completinho Aqui na minha Um instantinho 30 conto Minha gente Os dois Estava querendo muito ler E aí a Garcia Do Machado de Assis E achei essa edição Tão bonitinha Da editorática Essa edição É de 1977 Eu nem pensava Em nascer Minha mãe Tinha 10 anos de idade E assim Olha Folha amarelinha Mas está no estado De leitura Perfeita Eu acho que Não vai comprometer De forma nenhuma E agora Fazendo uma segunda tomada Porque a câmera Me trollou Eu comprei no mesmo Sebo O grande Metacarp Do Fernando Sabina Nunca li nada Sobre esse autor E estou sentindo A necessidade Muito grande De conhecer E aí galera Juntando os dois Que foi no mesmo Sebo Deu o que Deu o que Vinte e dois Real Amo Seus E aí quando eu Chego de viagem Eu recebo De presente Do meu patrão Do chefe O contador De histórias De um autor Aqui da região Da cidade De Sobral E eu ainda não sei Nada sobre esse livro E é esse O book haul Comprei também Ainda alguns Livrinhos de presente Mas não Não faz sentido Eu mostrar aqui Afinal O livro é de presente Então na fila Do Trono de Ferro Acabei Foram Nessa única ocasião Que eu encontrei Outros booktubers E que eu troquei Marcadores Marcadores E recebi O do Poison Books Que eu achei Muito bonitinho Do Entre Livros Do Connect 4 E do Estante de Prata Bem galera E é isso Se você gostou Do vídeo Por favor Dê um like Se você não Se inscreveu Ainda Se inscreva No canal Comentários São sempre Bem vindos E até A Bienal De São Paulo E de Fortaleza Que também É muito boa Até mais